Olá, hoje vou demonstrar para vocês a escala de Dó Maior 3 oitavas. O que nós vamos ter que prestar atenção é que na última oitava, então eu estou aqui na corda Lá, cheguei no Dó. Vamos mudar para a quarta posição, como vocês já conhecem. E o Lá nós vamos tocar com o primeiro dedo, onde é o lugar do harmônico. Então o primeiro dedo no Lá, abre aqui, porque eu tenho um tom, né, Si, e o Dó vai ser o dedo coladinho no segundo dedo, que é meio tom, né. Voltei para a minha quarta posição. Então a escala de Dó Maior 3 oitavas vai utilizar a posição de três dedos. Então vamos começar da quarta posição, para vocês se situarem. Nós temos aqui essa curvinha que vira uma referência para a quarta posição. Então, eu tenho uma referência do agora, do meu polegar com o meu primeiro dedo, nessa curvinha aqui atrás no violoncelo. Então o primeiro dedo, Mi. A partir daqui, se eu colocar o meu dedo no Fá natural, ou seja, andei meio tom, eu estou na quinta posição. Então eu vou tocar, ó. Vou abrir o dedo porque eu tenho um tom, ó. Sol, Lá, natural. É o lugar do harmônico, mas pode tocar mesmo esse harmônico. Então vamos tocar agora. Vamos voltar no Mi. Então eu tenho agora, primeiro dedo no Fá sustenido, ó. Sol, Lá. Podia ser Fá sustenido, Sol sustenido. Podia ser um Dó aberto. Percebam aqui que o meu braço, ele ajuda eu conseguir alcançar essas posições. A posição de três dedos não é uma posição muito confortável no início. Então, tenha cuidado para não se machucarem. Ela não tem que ser feita com tensão. Simplesmente você vai abrir o dedo com tranquilidade aqui e relaxamento. Nada de manter uma posição com tensão, uma mão dura, né? Agora nós vamos colocar o primeiro dedo no lugar do Sol. Se eu estivesse na quarta posição, ó. Onde está o meu Sol. Então eu vou ter o primeiro dedo, Sol. Lá. Si bemol. Ou Si natural. Ó, se eu tivesse aqui. Vou puxando o meu dedo, olha só o que acontece aqui com o meu cotovelo e o meu braço. Não é o ombro. É essa parte aqui, ó. Do braço, certo? Cotovelo que está levantando, ó. Então eu tenho esse aqui, ó. Tá? Cuidado porque muitas pessoas mantém o braço aqui, ó. O cotovelo aqui tudo baixo. E ficam tentando tocar e não alcançam. Então eu tenho que trazer essa parte para cá, ó. Subir. Para eu conseguir alcançar essas notas. E a última posição dos três dedos é onde eu tenho o harmônico. Vou colocar o meu primeiro dedo, ó. E o meu pode variar. Lá, Si bemol. Vocês podem praticar em todas as cordas. Refazer isso na corda Ré, Sol e Dó. Existem alguns exercícios, por exemplo, no livro Feijart, que já trabalham mudança de posição até chegando nas posições de três dedos. É muito importante fazer esses exercícios. E o que vocês podem praticar em todas as cordas.